Zulmira Ferreira solidária com Cristiano Ronaldo e Rodrigues, isto é uma conspiração contra eles. A relação de Cristiano Ronaldo e Jorge e Nã Rodrigues tem sido alvo de vários rumores. Alegadamente, o craque português está farto dos comportamentos egocêntricos da namorada e os dois terão tido uma forte discussão. Entretanto, Gil mandou uma dica no Instagram, o envojoso inventa o boato, a fofoca se espalha e o idiota acredita nisso. No programa Passadeira Vermelha desta sexta-feira, 28 de abril, Zulmira Ferreira mostrou-se solidária com o casal, Olha eu já começo a ter pena, que não se deve ter pena de ninguém, mas já começo a ter pena deste casal porque o que eles estão a sofrer é uma grande. Grande perseguição Porque, quem é que não tem crises? Numa relação, quem é que não discute? Qual é o casal que não tem uma pequena discussão? Foi há um mês, agora é que se lembraram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.